E aí, rapaziadinha, paramos aqui no posto, aquela abastecidinha nos caminhões, vamos começando mais um vídeo aqui no carro do Bruno Garcia, daquele jeitão, começando, e é isso aí, estamos nos preparativos aqui, para viajar com os dois caminhões, né rapaziada? E a viagem vai ser a seguinte, estamos em Londrina, vou sair daqui, vou para Pouso Redondo, Santa Catarina, para fazer alguns ajustes no azul, quero ver se eu passo em Tubarão, para acertar a turbina e a bomba lá no Zanotto, ver se dá certo, e daí, estou vendo um outro caminhão lá no sul, se Deus quiser, ideia boa, vou contando para vocês, e o pai vai com o NH junto comigo, vamos fazer a mesma viagem, os dois caminhões aí, fazer uma série nova aqui para o canal, e daí, para voltar embora, quero ver se eu acho uma carga para os dois caminhões, então vocês vão ver o NH e o 43 carregado junto, se eu achar uma carga de carreta, por exemplo, aí eu divido para os dois caminhões, entendeu? Dá para dividir uma carga de carreta, uma carga de Vanderlei aí, nos dois caminhões, então vamos ver, se der boa, pedir para Deus aí, ver se aparece alguma carrada, meus amigos, que estão só de copiloto, eu queria desanimar vocês não, mano, tem umas rodas e um frentinho para passar aí, sério, o do cavalinho, né? Duas carretas, filho, duas carretas, né? Tem roda para lavar agora até umas horas, vai chamar uma queimadinha, pega, ó, agora é 5 e meia, vai ficar aqui até umas 7 horas, é isso aí, eu já abasteci o azul, rapaziada, o azul está com o tanque cheio, tudo certinho, chegou a documentação da carretinha, então está tudo conforme tem que ser, acabei de fazer a inclusão dela no ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o cavalo já está, o NH está filé, já foi feito também o kart dele que estava vazando, já mandei arrumar, estava jogando óleo fora, o azul só vai dar um check-up nele, porque aquela vez que eu trouxe ele embora, que arrebentou uma mangueira, o Eduardo pediu para eu voltar lá, para a gente dar um 100% em todas as mangueiras, para ficar tudo novinho, Deus o livre, eu vou viajar, né? E eu fico na estrada aí empenhado, aí é prejuízo, né rapaziada? E está aí, depois tem que mandar para a polícia quebra-sol, ajustes, né? Agora eu vou lavar todas as rodas aí, na verdade é só passar um pano, o pessoal lava esse tanque também que está meio vazando aí, ó, o NH também, vamos passar um pano em geral, passar um pretinho, aí hoje é segunda-feira, né, do feriado de carnaval, amanhã é terça, daí amanhã à noite ainda vai descer, Deus quiser, vai dar boa aí. Está aí, ó, lembrando, a capa de porca do 4.3 é a original Scania, então ela pode, as do NH eu já tirei, para evitar problema, pode ver que está sem, depois eu vou arrumar as originalzinhas pequenininhas para colocar, tiramos os foguinhos dos caminhões, não tem foguinho, tirei os LEDs da badana também, está tudo guardado, se Deus abençoar mais para frente, a gente coloca de volta, então vai ficar assim por enquanto. Os steps tudo calibradinho, filé, dos dois caminhões, ó, os rodados de alumínio nos steps, as molinhas, 41 mola, 35 mola. Depois eu vou fazer um vídeo, amanhã, lá em casa, para mostrar para vocês que os meus caminhões estão dentro da lei, para provar pelo vídeo. Se medir numa pista plana, fica dentro da lei, se medir num asfalto torto, nunca que bate. Ó, o pai já começou a lavar as rodas ali, ó, neguinho de primavera está desembolado, hein, ó. Aí eu gostei de ver, hein. Ó, mas já está com o balde na mão. Vai chover, hein. Vai chover mesmo, hein. Ai, meu Deus do céu. Ê, pai. Pronta para mais uma semana? Se Deus quiser, ele quer. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ó, agora vem aqui, vamos falar. Deixa eu passar para cá. Fala. O pessoal estava falando que nós, ah, que vocês nem estão viajando, coisa nada. Rapaziada, graças a Deus. Hoje nós não dependemos do caminhão, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa renda vem de outras coisas, outras parcerias, mas isso não tira o nosso mérito. Só Deus sabe quantas noites ele já virou, quantas noites eu já virei. O pai tem 41 anos de profissão. Só Deus sabe. Eu tenho 7, 7 para 8. E assim, hoje nós vivemos de outras coisas. O caminhão, graças a Deus, nós viajamos curtindo. A gente ganha também, faz a viagem, tudo certo. Mas o nosso foco não é viver do caminhão. Pelo menos eu e o pai. Os próximos caminhões, quem sabe, sejam. Então, se o nosso caminhão fica 15 dias parado, vocês têm que ficar feliz. Porque isso é mérito nosso. Nós já foi daquele dia a dia sofrido, que nós sabemos que não é fácil. Mas a hora de todo mundo vai chegar. Então, se hoje nós pode viajar brincando e coisa, é mérito nosso. É a alegria. É mérito nosso. E agradecer a Deus. Exatamente. Nós já também batalhamos muito, já viramos muito à noite. E é isso aí, entendeu? A verdade é essa. Então... Eu deixei o bolo por aí. Ixi, eu imagino. Quantas noites. Paguei muito o caminhão, patrão. Já comeu o pão que diabo amassou. Graças a Deus, meus patrões, talvez me considerou também. Exatamente. Então, hoje... Hoje o caminhão é limpinho, é arrumadinho mesmo. E nós... Curte a brisa. Nunca tiramos o parafuso de ninguém. Nunca roubamos, nunca passaram a perceber de ninguém. Nunca falei mal de ninguém nos vídeos. Mas nunca foi agar a bola. As coisas que eu tenho é que Deus me abençoou. Se hoje eu posso ter um carro bacana, uma moto legal, uns caminhões da hora, é mérito meu, rapaziada. Muitas vezes alguém comenta que os caminhões só ficam parados. Você está ligado tanto de caminhões que estavam sendo presos esses dias. Eu vou botar meus caminhões para andar para quê? Para ficar se incomodando? Não é assim, rapaziada. Sabe por quê? A verdade é que o ser humano não pode ver a estrela do outro brilhando mais do que a dele. Ele se sente incomodado. Tá ligado? O cara vê você construindo um prédio de cinco andares, ele não quer fazer um de dez para estar mais ou fazer um de cinco para estar igual. Ele quer ir lá e derrubar o seu. Entendeu? A verdade é essa. Muita gente fala mal de mim porque não me conhece. Meus caminhões estão aí. Não estou devendo uma porca de parafuso para ninguém. Está tudo certinho as contas. A única conta que eu tenho é pagar seguro. Meus caminhões, a única coisa que deve é o seguro mensal que eu pago. Que não é uma dívida também, é uma parcela que tem que pagar. De resto, eu não devo nada dos meus caminhões. A carreta do FH do pai falta mais três parcelinhas, mas está tudo em dia que eu vou quitar mês que vem. Nós não devem nada para ninguém, graças a Deus. Tudo com muita honestidade. Tá bom, vocês podem falar, mas os teus caminhões não vêm do dia a dia da estrada. Mas o meu nome eu fiz por causa do caminhão. Eu desde criança queria ser motorista de caminhão. Eu e o pai. e eu vendo o pai trabalhar. Então tudo que eu tenho veio do caminhão. Não adianta. O meu nome veio do caminhão. Veio da minha força de vontade. O meu nome veio do caminhão. Minha moto eu comprei com o caminhão. Tudo que eu tenho veio de cima do caminhão. Meu canal está onde está por causa do caminhão. Então, eu vivo do caminhão. E a verdade é essa. Entendeu? Tá aí. Só dando um talentinho. Vamos lavar os dois e já era. Nós temos as duas fichas limpas. Graças a Deus. Na delegacia e com Deus. Exatamente. Pronto. Tem que falar mais nada. Na delegacia e com Deus. Vai dentro. Nós deitamos no travesseiro e dormimos. Nós deitamos no travesseiro e dormimos. A verdade é essa. E vamos passear. E outra. Quem está com nós que é os caras de verdade é nós. Muito obrigado a você que me acompanha que vê meus vídeos que fica feliz com as minhas conquistas. Hoje eu posso dar uma vida melhor para o meu pai. Meu pai estava no dia a dia. Até esse dia. Graças a Deus eu aposentei o pai. Hoje o pai viaja para curtir. Minha mãe não trabalha mais. Eu penso na minha família. Então é isso aí. E nada cai do céu. Esse aqui me conhece das antigas. Conhece, viu? Então, tudo que eu tenho foi do trampo, filho. É, filho. Olha lá. Olha os inscritos. Aí, olha. E o reconhecimento. Só isso aí. Vamos sonhar, batalhar, conquistar. E deixa os faladores falando. Vou falar mais alto porque não estou ouvindo, não. Porque o escape é direto e eu não estou escutando. Vamos lavar as rodas, rapaziada. Hoje foi só um desabafo aí. E aí, meu pai. Nunca fizemos mal para ninguém. Nunca falei mal de ninguém nos meus vídeos. Aí, rapaziada. Estou aqui lavando os tanques. Passando água nas rodas. Filma aí, bolinha as rodas. Tudo brilhando lá. Só para tirar a poeirinha. É daquele jeito. Para que vai viajar, tem que viajar no brilho. Enquanto não chover, né? Porque depois que chover também, não tem mal o que fazer. Olha quem está na escuta aqui. Quem está aí? Olha aqui. Oh, Gordinho, cola aqui no posto. Ah, eu vou no posto mesmo. Aqui, olha. Ah, meu irmão. Ela me lavou, hein? Quer nem saber quem inventou o caminhão. Vamos ver. Vem me para as rodas aqui, vamos? Vou jogar para o Guto aqui, não vai sair essa mocha. Aqui, depois, eu vou lá no lavador, ele joga um produtinho que fica branquinho na hora. É óleo diesel, rapaziada. Ficou muito tempo parado. Mas isso aqui está mole para não ajeitar. Passar o pretinho e pô. É nóis, Gordinho. Aí, rapaziada. Nosso câmera amém para o oficial, hein? Lavando o para-brisa. O caminhão está parado desde dezembro que eu trouxe ele, né? Na verdade, assim, eu comprei esse caminhão já vai fazer dois anos agora. Para quem chegou agora no canal e não conhece, tem a série dele reformando inteira, desde o zero. Ele está parado desde dezembro, porque estava esperando chegar a documentação. Foi feito inteiro. e essa vai ser a nossa primeira viagem. Então, como ele ficou muito tempo parado, estamos passando água geral aí no quebra-sol, nos para-brisa. Deixar ele mais novinho possível aí para nós poder viajar tranquilo. Pode ligar aqui ou não, pode ligar a água aí. Olha lá. Quase vai dar uma de frentista agora. Pega aí. Pega aí, ó. Olha o peito. Deixa eu coer uma copa aqui. Olha o peito. Joga água aí. Pegar o carro. Aí nós chegamos no quadro do posto, nós acabamos o carro do posto. A frente dele já vai lá já quer desligar. É o que foi o diesel ali, eu morro assim. Está manhando, pai. Oi, está manhando. Não vai não, minha. Vai tentar, minha. A câmera, a câmera. Boa a câmera aqui, ó. Olha o Ford que eu entregui de uma velha. vai desse. Opa! Opa, eu estou tentando uma água aqui. Dia de tomar amanhã é sexta-feira, hoje não. Aqui ninguém escapa, né, Bruno? É. O caminhão da mamãe, os motoristas também. E na poeira. E? Faz uma pra Deus ver aí. Oh, mas você está... Ah, tentado, né? Estou animado, moleque doido. Liberdade provisória, cantor. Aí, rapaziada, pronto. Bacido os dois caminhão. Lavando todas as rotas, para-brisa, tudo. Tomara que não chove agora. Esperar dar uma sacanilha, porque não é passar um pretinho. E, boa, deixa ele acertar a conta agora. O pai já lavou ali também, enquanto eu fiz um, ele fez o outro. Acabamos com a água do fundo. Aí, ó. Deixa eu dar mais um 360 para vocês verem aí, ó. Aí. Show de bola. Aí. Lavamos aqui o saião. Ah, esse aqui não foi lavado ainda, para vai puxar para frente. E esse aqui, ó. Filé. É afim de água, mas estava tomando água. Só chamar no preteador. E, boa. Chacoalhar a coca. Vai dar filé. Chama, meus amigos. Aí, rapaziada. Estamos saindo do posto aqui. Deixa o pai sair na frente. Grave aí, pai, Matheusinho. Manda aqui. Vamos embora. Ó. É os guris agora, hein. Olha, irmãozão. Deus abençoe, tá? Rapazão ali, gente boa. Ó. Fretinho passado. Roda lavada. Olha, tá brilhando, hein. A luz irafaiano. Vai, parte. Um pouquinho de pegamento. Você tá doido, Matheus. Deixa eu levar a dar uma pepista ali. Olha que estresse. Ele pega no paralelo. Tchau, galerinha de peão. Tô realizadinho, hein. Tchau, filé. Só marcha. Então tá os carros pra desfilar, né? Bora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É a base que eu tô fazendo, né? Só desfiladinho, ar-condicionado. É, bem-vindo é mais barato, mas não presta, não. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau É isso aí, ó Ó o tiro Auuu Auuu, rolando de cara é certo Auuu Vem aqui do Pilar, vem aqui, vem aqui Tá vindo aí? Tá rolando aqui, ó Vai ele passando, vai ele passando Ó, vem aqui, vem aqui Não, ele tá na cola aqui Já corre a coca, já corre a coca Cara, hein, me dá, essa curva aqui é suspeita Ah, lá, o carro tá bom, então Já se autorizou, lá, lá Aí, foi que foi Você tá doido, motorista Top demais, só faltou o foguinho Vai, filma o negócio Vai, molequinho Tchau que vai a coca, filho Olha aqui, viu, galera Vindo 12, viu? Aí, acelera, hein Aí, você toma, tá? Ó Aí, você toma, filho Tá bom, tô,iffer A óscuri, né A óscuria aqui é do Peina Tá na pista Olha aqui Ó Você é bonitinho demais, você tá doido Eu queria ver lá de fora, deve ser lindo ver os dois filhos assim Demais É isso aí rapaziadinha, então só pode ser realizado Basta você querer O tempo que você perde falando da vida dos outros, criticando o trapo do outro Gasta esse tempo procurando melhorias pra você Então procura só a vida, dá com o que o outro tá fazendo E é isso aí Chacoa a conta Chacoa a conta, vamos desfilando E é isso aí, aguardem as novidades, os próximos vídeos Amanhã vamos sair metendo macho, vou gravando tudo pra vocês Vou fazer uma série bem legal, vai ser vários episódios A viagem do 4 e 3 com ele Já espero que vocês gostem, tamo de volta pras viagens aí Quero agradecer todo mundo que deixe um comentário positivo O pessoal que tá sempre comigo aí, isso é massa demais Legal ar condicionado aqui agora E tá calor, Ligui E é isso aí, vamos que tá Até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto, valeu So tell me what you want, tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No I don't think you're here to stay, no 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 I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah